O que é isso? Uh! 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 Bebo, esquece tudo, até tu! Creio que fosse mentira, mas é true! Rolling com viola, va-va-vum! PPC no bolso, olho o Messi pu! Oldeness game, sou guru! Hit the pussy hard, baby, grita, uh! I got many, I'm coming to this feeling! Hey, some beats music! Bebo, esqueço tudo até tu Creio que fosse mentira, mas é true Rolling com viola, va-va-fu PPC no poço, olho mesmo Onde nesse game sou guru Hit the pussy hard, baby, grita Uh, uh, uh Só porque Tenho weed na boca em Malibu Tenho weed na boca em Malibu Within a minha boca em Malibu Within a minha boca em Malibu 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 Yeah We weed na minha boca em Malibu We weed na minha boca em Malibu Uh, uh, uh Eu olho pro relógio Poder aponta a hora de dar no pódio Yeah Maior parte dos rappers só mostram ódio Mas se não fosse essa cena do rap Se não fosse a cena de um gasta trancado No estudo da flatland news Yeah É que eu tô concentrado no hustle Concentrado no paper, no deal Tu já sabes com o meu perfil Malibu Palmeiras tipo palmo bitch Tu já sabes ninguém compete porque Se for pra vencer não adianta fazer pra convencer Mas acho que eu só quero ser convincente então Nem vez que eu bebo esqueço muita coisa Cabeça doido no dia seguinte Bebedeira muita grossa O fire lanche Eu já sabes eu sou bungee People fala mas eu não vou se entrar É por isso É por isso Bebo esqueço tudo até tu Creio que fosse mentira mas é true Rolling com viola bava fumo Pé peça no poço Olho me escuro Outro nesse game sou guru Hit the pussy hard baby grita Uh, 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 uh Muita na minha boca em Malibu Muita na minha boca em Malibu Muita na minha boca em Malibu Uh, uh, uh Eu olho pro relógio Me deram a hora de estar no pote Malibu Mal é tu Invejares o work da crew Keep on working o people só fala Eles não ralam mas querem que um gajo que acaba na vala Tu já sabes mais nigga Cala Porque eu to posado no rato A fazer as coisas que ninguém faz Mas, 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 mas Só mais de um vez Menos Aquilo que o people faz Tu já sabes A cena tá concentrado no rato Keep on fucking Keep on working I got hurdles in this table O people sabe nigga all lies on me Yeah Concentrado no rato Tu já sabes o que que tá vindo Niga eu to posado desligado Vivo minha vida to sonhando Olho pro meus pés, to voado Yeah Yeah Bebo esqueço tudo até tu Creio que fosse mentira mas é true Rolling com viola pra va-va-fu Bebe sendo o bolso olho o meu school Oldiness game sou guru Hit the pussy hard baby grita Uh, 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 uh Tem um weed na boca em Malibu Tem um weed na boca em Malibu Within a minha boca em Malibu Within a minha boca em Malibu 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 Widi na minha boca em Malibu Widi na minha boca em Malibu Widi na minha boca em Malibu Bebo se tudo até tu Clique-fosse me diram a zê tu Rolli-poo fiola babafu Bebe-se no boss ou lume-sfu Ode-me-se game so fru Hit a pussy heart baby, hit a boo So fru Widi na boca em Malibu Widi na minha boca em Malibu Widi na minha boca em Malibu 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 Widi na minha boca em Malibu Widi na minha boca em Malibu Wuuu Bebo se tudo até tu Poder a moto agora tentar com o bode Malho parte dos rappers se mostram o bode Mas se não fosse essa cena do rap Se não fosse essa cena do rap Se não fosse essa cena do rap Eu tenho 98 primes, mas o speed ain't won É COLDER É COLDER É COLDER Legenda por Sônia Ruberti